Bom dia, turminha! Prontos para mais uma semana de muito estudo, de muita aprendizagem? Nossa semana vai ser mais curta um pouquinho. Nós não tivemos aula segunda-feira devido ao recesso escolar. Ontem foi 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, feriado, não é? Também não tivemos aula. Hoje é dia 8 de setembro de 2021, quarta-feira. A professora vai estar lá na escola para receber os pais de vocês, para que a gente possa conversar e acertar alguns detalhes para o nosso retorno das aulas presenciais, que vai acontecer dia 20, dia 20 de setembro. Então, hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira e sexta-feira, a professora vai estar lá na escola para que os pais possam conversar com a professora. e essa presença na escola é de fundamental importância, porque os pais de vocês vão estar assinando o termo de responsabilidade sobre a volta às aulas presenciais. Então, aguarda todos com muito carinho. E nossa atividade dessa semana vai falar um pouquinho sobre a Independência do Brasil. Nosso feriado de ontem foi devido a isso, a comemoração da Independência do Brasil. Vocês viram vários manifestos, várias notícias a respeito dessa data nas redes sociais, não é? E a professora vai enviar para vocês esse vídeo. Nesse vídeo, vocês vão aprender, de uma forma bem divertida, O que realmente significa a Independência do Brasil, certo? A Independência do Brasil foi proclamada dia 7 de setembro de 1822 por D. Pedro I. O que quer dizer a palavra Independência? A palavra Independência significa liberdade, né? Quando a gente não depende mais de outro país, que antes da Independência, nosso Brasil dependia de Portugal, não é? Do reinado de Portugal. Tudo isso o vídeo explica para vocês passo a passo. E nossa primeira tarefinha de hoje, Língua portuguesa, é esse pequeno poema, falando com palavras bem simples, o que significa Independência. Nós vamos fazer a leitura com a ajuda de um adulto, se for necessário, e em seguida responder essas questões. Registrando aqui o nome do nosso país, como é chamado o cidadão que nasce no Brasil, que dia que a gente comemora a Independência do Brasil, e na sua opinião, o que nós precisamos fazer, o que é preciso fazer para que o nosso país melhore. Nossa segunda atividade, também de língua portuguesa, vocês vão ler esse pequeno texto, e vocês vão observar que tem algumas palavras sublinhadas, a palavra crescer, valente, tropas, brasileiro, e honrar estão circuladas. Essas palavras que estão em destaque no texto, vocês vão encontrar aqui no caça-palavras, certo? Aqui, por exemplo, brasileiro, aí a gente pode pintar a palavrinha, ou então apenas circular com o lápis escrever. Nossa tarefinha de matemática, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre as formas geométricas. Nós já sabemos que a gente tem as formas geométricas planas, que são retângulo, círculo, quadrado, o losango, e também as figuras geométricas espaciais, que são o cubo, o paralidepípedo, a pirâmide, o cone. Mas hoje, nós vamos trabalhar com as formas geométricas planas. Vocês viram que a gente tem aqui a bandeira do Brasil? Vocês já viram ela várias vezes, não é? Então, ela é formada por algumas formas geométricas, não é? Essa partezinha maior aqui, que é verde, que nós vamos pintar, inclusive, de verde depois, ela tem o formato do quê? Do círculo? Do quadrado? Não, ela tem a forma de um retângulo, não é? E a cor dela é verde. Na nossa bandeira. Essa parte aqui, ó, se chama losango. E ela é pintada de amarelo. E nós temos também o círculo, que é pintado de azul. Nessa faixa, nós temos a palavra ordem e progresso escrito de verde. E a faixa em si, o fundo dela, é branco. As estrelinhas representam cada estado do nosso país e o Distrito Federal. Goiás está representado aqui. Uma dessas estrelinhas representa o nosso estado. Certo? Então, nós vamos marcar um X primeiro, nas três figuras geométricas que aparecem aqui. E, em seguida, pintar da forma correta com as cores da nossa bandeira do Brasil. Aqui embaixo, a gente tem o significado de cada cor da nossa bandeira. A cor verde representa as matas brasileiras. O amarelo representa as riquezas, minerais, o solo. Tudo aquilo que é retirado do nosso solo. As pedras preciosas, o ouro, né? E outras riquezas mais que a gente vai aprender no futuro. O branco simboliza a paz. E as estrelinhas, como a professora já falou, representam cada estado brasileiro e também o Distrito Federal. Nossa atividade de história hoje vai falar mais um pouquinho sobre o impacto ambiental causado pelo ser humano. Todo esse prejuízo que nós estamos causando à natureza e também aos animais. E nosso personagem da tarefinha hoje é o Chico Bento. Lá da nossa historinha da Turma da Mônica. Nós já sabemos que Chico Bento adora tomar banho de rio, não é? Mas olha só o que aconteceu quando ele chegou no rio. Ele estava totalmente poluído. Vários lixos, objetos que nós jogamos no meio ambiente, na rua, não é? Não tomamos o cuidado necessário. Quando acontecem as enxurradas, vai parar todas lá no rio. Chico Bento ficou muito triste com essa atitude. E agora, o que nós poderemos fazer para mudar essa situação? E aí a gente vai responder essas cinco questões relacionadas à nossa imagem e também marcar aqui todos os objetos que estão no rio, que não poderiam estar aqui. Combinado? Quero que todos façam as tarefas com bastante carinho, com bastante empenho e assim que concluir, enviam para a professora. Muitos alunos não estão enviando as atividades achando que o retorno presencial vai trabalhar essas atividades. Não vai! Cada atividade do dia representa a presença daquele dia. Então, quem não tiver enviando as atividades, por favor, vamos colocar elas no dia porque vocês estão com falta. E lembrando que a nota de vocês, 50%, também é das atividades realizadas e enviadas para a professora. Lembrem sempre, a nossa aprendizagem é a pequena sementinha que a gente planta na nossa mente diariamente. E para aprendermos mais a cada dia, essas sementinhas precisam ser bem regadas, bem cuidadas para que possam crescer. Um bom trabalho para vocês, um abraço e até a nossa aula de amanhã!